E aí pessoal, tudo bem com vocês? A conquista do primeiro título mundial de um dos maiores nomes da história da Fórmula 1. A conquista da primeira vitória de um dos grandes pilotos das décadas de 80 e 90. E uma bela briga na pista com direito a enrosco entre dois grandes loucos que passaram pela Fórmula 1. O Grande Prêmio da Europa de 1985. Essa é a nossa história de hoje. O Grande Prêmio da Europa de 1985 era a 14ª etapa do Campeonato Mundial de Fórmula 1 daquele ano. Com data marcada para o dia 6 de outubro de 1985, no circuito de Brands Hatch, na Inglaterra. Reta final da temporada. Faltavam apenas três etapas a serem disputadas. E o título mundial já estava em fase de definição. O francês Alan Prost da McLaren era o líder do campeonato, com 69 pontos conquistados. O italiano Michele Alboreto da Ferrari vinha na segunda posição. Tinha 53 pontos até então. Mais atrás, o brasileiro Ayrton Senna da Lotus, com 32 pontos. Um ponto à frente do seu companheiro de equipe, o italiano Hélio De Angelis, que tinha 31. E na quinta posição, o finlandês Keke Rosberg da Williams, com 21 pontos conquistados. Se o Alan Prost somasse dois pontos a mais que o Michele Alboreto, ali no Grande Prêmio da Europa, ele já era campeão ali mesmo. O Alboreto não alcançaria mais o Prost na tabela. Então pro Alboreto só interessava a vitória. Ele não podia pensar em outro resultado. Só que olhando pra fase que a Ferrari vinha vivendo, não dava pra se imaginar que eles fossem vencer a corrida. Os bons resultados da equipe tinham ficado lá no início do ano, quando o Alboreto tinha chegado a liderar a tabela. Vinha de muitos problemas em sequência a Ferrari, muitas quebras nos carros. O Alboreto vinha tendo uma dificuldade enorme pra conseguir terminar as corridas. E ele mesmo já ia jogando a toalha ali naquela semana que antecedia o Grande Prêmio da Europa. Dizendo pra imprensa que, com certeza, neste próximo final de semana, Prost seria campeão mundial. Pro lado do francês, era difícil de imaginar que isso não aconteceria. O Prost vinha numa sequência de sete pódios consecutivos. Era um cenário totalmente contrário do que vivia a Ferrari e o Alboreto. A McLaren vinha apresentando confiabilidade. E o Prost tinha aprendido de vez, principalmente com o seu companheiro de equipe ali naquela época, o austríaco Nick Lauda, campeão mundial no ano anterior, em 1984, que administrar a temporada como um todo e somar o maior número de bons resultados possíveis, geralmente era melhor pra buscar o título mundial do que tentar vencer todas as corridas. Foi por ali que o Prost criou esse estilo mais pragmático, depois de várias vezes bater na trave na briga pelo título mundial nas temporadas anteriores, onde ele tentava impor um estilo mais ousado, mais agressivo. A partir de 1985, o Prost fazia nas pistas o que era preciso pra garantir o maior número de pontos possíveis. Sem forçar equipamento, forçar demais o ritmo, a ponto de ocasionar abandonos, acidentes. Surgia ali, definitivamente, o professor. Já que citamos Nick Lauda, vale a gente lembrar aqui que quem estava na cola do Lauda ali naqueles dias, ali naquele ponto da temporada de 85, era o Bernie Eccleston. O dono da Bravan queria, porque queria, o Nick Lauda no cockpit do carro pra 1986. Queria novamente o Lauda dentro da equipe. O Lauda já tinha corrido pela Bravan no final dos anos 70. O Bernie Eccleston chega a oferecer pro Lauda ali naquele momento um salário de 7 milhões de dólares. Ele seria disparado o piloto mais bem pago da Fórmula 1, ganhando praticamente o dobro do que o Prost ganhava dentro da McLaren, do que o Keck Rosberg ganharia dentro da McLaren em 1986. O Rosberg tava saindo da Williams e migrando pra McLaren, pra ser companheiro do Prost. Já que o Lauda já tinha anunciado a sua saída da equipe. E praticamente o dobro também do que o Piquet ganharia na Williams em 1986. O Piquet estava de saída da Bravan e migrando pra Williams pra ser companheiro de equipe do Nigel Mansell, o piloto inglês que já estava dentro da Williams e era companheiro do Keck Rosberg no momento. Mas o austríaco estava decidido. Ele iria se aposentar. Dá de ombros pro Bernie Eccleston, bem no estilo Nick Lauda, que acaba fazendo uma proposta bem mais em conta pro italiano Hélio De Angelis, da Lotus, companheiro do Ayrton Senna. O Hélio já tinha declarado que tava afim de pular fora da Lotus. Ele falava abertamente sobre o descontentamento dele dentro da equipe, porque segundo ele, ali dentro da Lotus, o Senna queria tudo pra ele. E tava insuportável trabalhar com o brasileiro. E aí o Senna, sabendo que o Hélio De Angelis tinha aceitado a proposta do Bernie Eccleston, e estava de saída da Lotus, indo pra Bravan, pra 1986, vai pra cima do Peter Warp, o chefe de equipe da Lotus, pra tentar colocar no segundo cockpit da Lotus, ali pra 1986, outro brasileiro, Maurício Gujelmin, que já vinha correndo nas categorias de base da Europa, e era muito amigo do Ayrton Senna. Era ali que começava a rodar com mais frequência o nome do Gujelmin no paddock da Fórmula 1. Só que o Peter Warp nem deu esperanças pro Senna. Por conta do patrocínio master britânico que a equipe possuía, eles dariam preferência pra colocar no segundo carro da equipe um piloto britânico. Então Maurício Gujelmin não chegou nem a estar perto de pilotar a Lotus ali naquele momento. Outro cara que mexia com o mercado de transferências da Fórmula 1 ali naquele final de temporada de 85, era o austríaco Gerhard Berger, o novato piloto da Aeros ali em 1985. Ali naquele momento da temporada, ele já tinha anunciado a sua saída da Aeros. E a Toleman vinha se mostrando muito interessada em contar com os serviços do austríaco. A Toleman que viraria Benetton em 1986. E vale lembrar aqui que o Gerhard Berger tinha como empresário um austríaco ex-piloto de Fórmula 1 chamado Helmut Marko. Exatamente, o velho Marko já metido nas confusões dos bastidores da Fórmula 1 ali na metade dos anos 80. Chegando ali no final de semana do Grande Prêmio da Europa, é anunciado que o Nick Lauda não participaria do evento. Ele não tinha se recuperado da lesão que tinha sofrido no punho semanas antes no Grande Prêmio da Bélgica. E aí o Ron Dennis, o chefe da McLaren, chama o britânico John Watson pra substituir o Nick Lauda ali no Grande Prêmio da Europa. John Watson que já tinha pilotado pela McLaren anos antes. Inclusive, tinha sido companheiro de equipe do Nick Lauda. Nos treinos classificatórios, uma briga muito forte pela pole position entre os dois brasileiros. Ayrton Senna e Nelson Piquet tirando tempo um do outro pra tentar ficar com a pole. E o Senna acaba buscando mais uma. Fazendo uma volta espetacular, batendo o recorde da pista. Com o tempo de 1 minuto, 7 segundos, 169 milésimos. O Nelson Piquet também fecha uma volta excelente. Marcando o segundo tempo mais rápido da história da pista. Apenas 3 décimos de segundo mais lento que o Senna. Os brasileiros voando no treino classificatório. Logo atrás dos dois brasileiros, as duas Williams. Nigel Mansell na terceira posição. Keck Rosberg em quarto. A equipe inglesa tinha melhorado bastante o desempenho do equipamento. Trazendo ali pra Brands Hatch naquele final de semana uma nova versão do carro. O FW 10B. Com um novo conceito de suspensão traseira. E com o objetivo de buscar vitórias nas últimas três etapas da temporada. Já era ali um prelúdio do que viria a ser a Williams pra 1986. Com os FW 11 na pista. O francês Alan Prost ficou na sexta posição no grid de largada. E o italiano Michele Alboreto. O único cara que ainda podia tirar o título do Prost. Apenas na décima quinta posição. Com o carro da Ferrari cheio de problemas. Tava realmente difícil a vida do Alboreto. Com as Williams prometendo muito pra corrida. O Senna e o Piquet que largavam ali na primeira fila. Logo à frente das duas Williams. Sabiam que teriam muito trabalho pra se manter na frente. Eles precisavam garantir uma boa largada. E mesmo assim as coisas não seriam fáceis ali naquele domingo em Brands Hatch. E é dessa forma que nós temos a largada para 75 voltas do Grande Prêmio da Europa de 1985. Mas antes da largada reparem bem ali no grid. Olha como o Piquet alinha bem pra trás da posição do colchete do segundo colocado. Tanto que o Mansell vai se aproximando do Piquet e ele vê que pra alinhar no colchete dele ele tem que praticamente passar pelo brasileiro. O Mansell acaba largando praticamente a frente do Piquet. Literalmente o brasileiro alinhando o carro no grid a lá Fernando Alonso. E aí luz verde. Senna larga bem com o Mansell indo pra cima dele botando a Williams do lado da Lotus do Senna na curva 1. O Piquet acaba perdendo a posição pro Rosberg também. Isso que o Rosberg nem largou tão bem. Aí o finlandês vai pra cima do Mansell. A ponto de os dois baterem em roda na pista o Mansell se atrapalhar, ficar mais pra trás e perder a posição pro Piquet. Aí nós tínhamos o Senna em primeiro com o Rosberg em segundo, o Piquet em terceiro e o Mansell em quarto. Ainda dentro da primeira volta o Rosberg ia alucinado pra cima do Senna. E o Senna ia fechando a porta de tudo que era jeito. Começava ali a briga dos loucos dentro dessa corrida. Quem se deu bem mal aí nessa largada na primeira volta foi o Prost. Como o Rosberg demorou pra tracionar, o Prost quando arrancou teve que jogar o carro pra grama pra não abalroar a Williams do Rosberg. Perdeu bastante tempo, acabou caindo lá pra décima quarta posição. Nesse momento da corrida o Alboreto já tava bem à frente do Prost. Podia começar a complicar um pouco a conquista do título do francês Aline Brandes-Hatch. Logo na sequência o Piquet gruda na traseira do carro do Rosberg, que tava grudado na traseira do carro do Senna. Os três pilotos passam a brigar pela liderança. Chegando na volta 5, nós tínhamos quatro pilotos grudados ali na frente. Senna, Rosberg, Piquet e Mansell. Era nítido que o Rosberg era mais rápido do que o Senna, mas não tinha jeito de ele achar alguma brecha pra conseguir passar. Na volta 6, o Rosberg bota o carro do lado do Senna e praticamente faz a manobra de ultrapassagem. Só que o Senna joga o carro pra cima do finlandês, fecha a porta mais uma vez, o Rosberg tem que segurar de tudo que é jeito e fica maluco com o brasileiro. Reclama muito de dentro do carro. E o Rosberg era sangue quente pra esse tipo de situação. Durante os treinos classificatórios, Aline Brandes-Hatch mesmo, ele foi atrapalhado na pista pelo italiano Ivan Capelli, da Tihel. Ficou maluco com o Capelli. E em um momento que ele está com o carro à frente da Tihel do Capelli, ele simplesmente faz um brake test, fazendo o Capelli abalroar a traseira da Williams. Era assim que o Rosberg lidava com os problemas dentro da pista. Na volta 7, mais uma vez uma forte investida do Rosberg pra cima do Senna. Coloca o carro por dentro, na entrada da curva Surts. O Senna mais uma vez fecha a porta, segue a linha normal de corrida, onde o Rosberg vinha tomando o espaço. E aí o finlandês perde a tração da Williams. Roda e fica ao contrário na pista. O Piquet, que vinha logo atrás, estava praticamente colado ali nos dois, não consegue desviar do Rosberg e acaba acertando a Williams no pneu traseiro esquerdo. Nessa colisão, o Piquet quebra a asa dianteira e a suspensão, e era fim de prova pro Brasileiro da Bravan. O Rosberg consegue se manter na corrida, mas ele tinha que ir até os boxes e trocar o pneu traseiro esquerdo, onde o Piquet tinha batido. Com a colisão, acabou furando o pneu. Agora, o Senna era líder, com o Mansell em segundo. O Alan Prost já era sétimo colocado, e ele já vinha batendo roda na pista com o Alboreto, que era sexto. O Rosberg vai pros boxes, troca os pneus e retorna pra pista, logo à frente do Ayrton Senna, que vinha fechando a volta e vinha se posicionando pra dar uma volta no Rosberg. E aí, o Rosberg, dando uma de Rosberg, se posiciona à frente do Brasileiro e não deixa o Senna passar. Fica fechando os espaços, fazendo zigue-zague na frente, a ponto de atrapalhar o Brasileiro até ele perder a posição pro Nigel Mansell, companheiro do Rosberg na Williams, que vinha logo atrás do Senna na segunda posição. Muitos murmúrios no paddock nesse momento, pois onde o Mansell faz a outra passagem em cima do Senna, foi exatamente onde tinha rodado o Rosberg antes, e onde o Piquet tinha colidido e tinha abandonado a prova. Os fiscais estavam retirando o carro do Piquet ali naquele momento, e tinha bandeira amarela no setor. Então, principalmente o pessoal da Lotus vinha reclamando, dizendo que o Mansell não poderia ter feito outra passagem ali, pois o setor estava com bandeira amarela. Mas as coisas acabaram ficando por assim mesmo. Com o Mansell na primeira posição, o Rosberg abre caminho pro companheiro de equipe, e segue segurando o Senna. Ele chega a dar uma segurada no ritmo da corrida nesse momento, ele estava com pneus novos, o carro estava inteiro, provavelmente ele tinha ritmo pra andar até mais rápido do que o Mansell tinha passado por ele, mas ele segura o ritmo pra atrapalhar o Senna. E as coisas ficam assim por um bom tempo, até o Senna começar a ficar pra trás, o Rosberg abrir espaço, chegar no Mansell, passar pelo Mansell e seguir a corrida dele. Logo na sequência, o Prost passa pelo alboreto e sobe pra sexto, título se encaminhando pras mãos do francês. Até porque, pouco tempo depois, vai pro espaço o motor da Ferrari do alboreto. Mais uma vez, o italiano não conseguiria terminar uma corrida, e víamos uma cena insana ali naquele momento. Uma labareda enorme saindo da Ferrari do alboreto, enquanto ele tenta levar o carro pros boxes. O alboreto entra no pit lane com uma coluna de fogo atrás dele, ia passando pelo pit lane, espalhando fogo e muita fumaça pra todo lado. E esse fogo e essa fumaça já iam saindo por dentro do cockpit do alboreto também, tanto que ele não consegue se manter dentro do carro. Ele tem que deixar o cockpit, ficar de pé em cima do carro, enquanto o carro ia deslizando pelo pit lane, até alguém conseguir fazer o carro parar e o pessoal chegar com os extintores pra apagar aquele fogo. Fim do sonho do título mundial do italiano, com uma cena inusitada aí pros anais da Fórmula 1. Chegando na volta 20, Mansell em primeiro, com Senna em segundo. De Angelis em terceiro. O suíço Mark Surer, que era companheiro do Piquet na Bravan, era o quarto colocado. O sueco Stefan Johansson, da Ferrari, companheiro do alboreto, era o quinto. O francês Jacques Lafitte, da Ligier, o sexto, pois ele tinha acabado de passar pelo Alain Prost. O Lafitte, nesse momento, era o piloto mais rápido da pista. O De Angelis vai perdendo desempenho, e vai ficando pra trás. Perde posição pro Surer e pro Lafitte. E na volta a 30, Surer e Lafitte vão chegando no Senna, que também vinha tendo problemas de desempenho, principalmente por conta do desgaste de pneus, e também por ter que economizar combustível pra chegar até o fim. E quem ia fazendo uma corrida espetacular de recuperação, era o Rosberg, que já era décimo primeiro colocado. Na volta a 30, Mansell estava a 14 segundos do Senna, que mal conseguia segurar o Surer e o Lafitte atrás dele. E o Rosberg já era décimo colocado. Olha como vinha rendendo bem esse FW10B da Williams. Na volta a 35, o Surer supera o Senna, na curva Houtor, e coloca a brava na segunda posição. Uma volta depois, na volta a 36, na mesma curva Houtor, o Lafitte supera o Senna, e joga o brasileiro pra quarto. Na volta a 38, o Prost faz uma parada pra troca de pneus. Volta pra pista na oitava posição, mas a partir dali ele seria o mais rápido. Estava com o conjunto todo inteiro, e pneus novos. Na volta a 40, o Rosberg já era o nono. E a partir daí, o Lafitte vai perdendo muito desempenho, pois ele estava praticamente sem pneus em cima do carro. Ao impor aquele ritmo forte, até essa parte da corrida, e chegar ali na frente, ele terminou com os pneus da Ligier. O Senna já encostava nele, e voltávamos a ter uma briga pela terceira posição. Enquanto isso, os pilotos da Williams avisavam a equipe de que não precisariam fazer mais trocas de pneus. O Mansell tava ainda com os pneus que tinha largado, o consumo dos pneus não estava alto, ele ainda andava num bom ritmo. O Rosberg tinha trocado os pneus ali na volta a 7, também não precisaria mais trocar. Na volta a 51, o Lafitte para pra fazer uma troca de pneus. Ele não conseguia mais segurar o carro na pista. E aí, o Senna sobe pra terceiro. O Lafitte retorna pra pista, na sétima posição, atrás do Prost. Na volta a 55, o Stefan Johansson vai pros boxes pra trocar os pneus. Só que a Ferrari do Johansson já vinha apresentando problema no motor. E aí, com essas paradas aí do Lafitte e do Johansson, o Prost subia pra quinta posição. Somava os exatos dois pontos que ele precisava pra fechar a conta do título ali mesmo, em Brunswick. Logo na volta seguinte, na volta 56, o Prost passa pelo De Angelis. E agora, era quarto colocado. Agora o Mansell era líder. Quinze segundos à frente do Mark Surer, que estava oito segundos à frente do Senna, que tinha vinte e dois segundos de vantagem pro Prost. Nesse momento, o Lafitte e o Johansson abandonam a prova. O Johansson já vinha tendo problemas no motor, e o motor da Ligia do Lafitte acaba explodindo também. Muito parecido com o que aconteceu com o Alboreto. E aí, o que é que o Rosberg era sexto colocado? E ele já ia se aproximando do De Angelis e do Prost. Na volta 63, um dos turbos da Bravan do Surer estoura. Mais labareda pela pista. E fim de prova pro piloto suíço, que ia se encaminhando ali pro seu melhor resultado da carreira. Uma pena. Aí tínhamos o Mansell tranquilo na liderança, o Ayrton Senna agora tranquilo na segunda posição, e o Prost era o terceiro. Não tão tranquilo assim, pois o Rosberg já tinha passado pelo De Angelis, e agora ia pra cima do Prost. E foi jogo rápido. Duas voltas depois de passar o De Angelis, o Rosberg já supera o Prost também, e sobe pra terceira posição. Olha a recuperação que fez o Rosberg. Caiu pra última posição na volta 7, e buscava um pódio ali na reta final da corrida. Pro Prost, não mudava nada. Chegando na quarta posição, sobrava pontos pra ele, pra buscar o título mundial. E os ingleses, ali em Brands Hatch, ficavam de pé, pra acompanhar as últimas voltas da corrida, e ver o inglês Nigel Mansell fechar 75 voltas na primeira posição, buscando a vitória do Grande Prêmio da Europa de 1985. A primeira vitória do inglês Nigel Mansell na carreira. Festa dos ingleses, que não viam o inglês vencer na Fórmula 1, desde James Hunt em 1977. O Senna chega na segunda posição, fechando ali uma sequência de cinco pódios. Uma ótima segunda metade de temporada do Senna. Keck Rosberg fecha o pódio na terceira posição, coroando uma corrida de recuperação espetacular. Alain Prost em quarto, campeão mundial de Fórmula 1 de 1985. Primeiro título mundial do francês, e primeiro título mundial de um francês na Fórmula 1. A França ainda não tinha títulos conquistados. E um bicampeonato mundial em sequência da McLaren. Tinha buscado o título em 84, com o Lauda, agora buscava o título em 85, com o Prost. Coisa que não acontecia dentro da Fórmula 1, desde as temporadas de 66 e 67, com a Bravan. Vale um destaque aqui também pro John Watson, que terminou a corrida na sétima posição, o Watson, que substituiu o Lauda na McLaren, ali em Brands Hatch, fez toda a corrida e por pouco não buscou um ponto, sendo que fazia dois anos que o Watson estava fora da Fórmula 1. Depois desse grande prêmio da Europa, a Fórmula 1 partiria pra penúltima etapa da temporada. E um dos grandes prêmios mais conturbados da história da Fórmula 1. O grande prêmio da África do Sul, de 1985. O que é assunto pra outro episódio aqui do canal. E um dos grandes prêmios mais conturbados da Fórmula 1. E um dos grandes prêmios mais conturbados da Fórmula 1. Tchau, tchau.